Oração muito pesada, muito forte e infalível para dominar o coração, a alma e o espírito de alguém. Realizar uma prece implica em se inclinar perante as forças que governam nosso mundo, buscando proteção. É uma maneira de transformar sua convicção em uma forma de energia tangível. Consequentemente, essa positividade se estenderá aos outros e, claro, às forças que têm influência sobre nós. Deseja influenciar a mente, pensamentos e comportamento de alguém? Nesse caso, é fundamental manter sua fé em um patamar elevado, acreditando sinceramente naquilo que está solicitando. Isso se trata de uma ligação poderosa entre indivíduos e suas crenças, representando uma abordagem perspicaz para se conectar e ter influência sobre alguém que você ama. Um exemplo notável disso é a aplicação de preces que visam influenciar o pensamento e o coração, direcionadas a controlar outra pessoa. Realize essas preces com dedicação para obter o que deseja. Naturalmente, a prece é empregada como uma ferramenta para atingir metas pré-estabelecidas. A eficácia depende da sua concentração, dedicação e, é claro, da fé. A seguir, observe como preces de influência podem ser fundamentais para direcionar sua jornada para um rumo mais positivo. Ao se ajulhar com fé e expressar suas crenças, é possível alcançar os melhores resultados. A influência é frequentemente empregada em questões de amor com o intuito de unir homens e mulheres. Portanto, representa um ritual poderoso que costuma gerar resultados de alta qualidade. Vamos à oração. Com os poderes invocados de São Cipriano e de todos os benevolentes santos, rogo, asseguro e ratifico minha intenção de exercer influência sobre os pensamentos de diga o nome da pessoa amada imediatamente. Todos os seus pensamentos estarão centrados em mim. Sua mente estará repleta de minha imagem e minha presença será constante em seus pensamentos e rotina diária. Guiado pelos poderes de São Cipriano, tu, diga o nome da pessoa amada, estarás em absoluto caos e em pensamentos que envolvem exclusivamente a minha presença, ansiarás por mim e nutrirás apenas amor e paixão por minha pessoa. Essa realidade é incontestável, pois nenhum ser ou força pode resistir aos miraculosos poderes de São Cipriano. Eu, diga o seu nome, direcione minhas preces a todas as entidades do céu e da terra que possam me ouvir. Derramo a luz das velas acesas como oferenda às entidades que me rodeiam, que testemunham minha presença e escutam minhas súplicas. Essa luz é uma oferenda às forças que auxiliam em minha busca pelo amor, a todas as entidades que me apoiam aqui e agora. Essa luz é destinada àqueles que me auxiliam a dominar os pensamentos de diga o nome da pessoa amada e influenciar todos os seus raciocínios e vontades. Imploro por essa influência para que a imagem de diga o nome da pessoa amada seja imediatamente associada a mim em sua mente, sem demora. Peço por esse domínio para que diga o nome da pessoa amada, pense em mim incessantemente, dia e noite, sem conseguir afastar minha imagem de sua mente. Invoco as entidades para despertarem em diga o nome da pessoa amada, um desejo avassalador de estar comigo, de me beijar, abraçar e compartilhar intimidades intensas. instiguem desejos, incitem anseios e impeçam esta pessoa de controlar seus impulsos. Minhas preces se dirigem a todas as entidades e imploro ajuda a todas que possam me escutar neste momento exato. Diga o nome da pessoa amada, nosso Senhor Deus não permitirá que te distancies de mim, que te afastes ou que deixes de pensar em mim. Deus, nosso Senhor, não permitirá que nos afastemos, que nossa união se desfaça, pois somos almas gêmeas, predestinados a estarmos juntos, um ao lado do outro, agora e para sempre. Tua mente está sob meu domínio, diga o nome da pessoa amada, teu coração me pertence, pois somos almas gêmeas, destinados um ao outro desde o nascimento até que a morte nos separe. Rogo, com toda a minha força, fé, coragem e determinação, que, diga o nome da pessoa amada, comece a pensar imediatamente em mim em todos os momentos de sua vida. Apelo aos anjos, arcanjos, santos e todas as entidades que possam me ouvir, pois sei que serei atendida. Peço que, diga o nome da pessoa amada, esteja completamente sob minha influência, que faça tudo o que desejo, tudo o que anseio e tudo o que eu ordenar. Tenho a convicção de que vou controlar-te, diga o nome da pessoa amada, moldando teus passos, tua mente e todos os teus pensamentos, pois tenho o poder do universo ao meu lado. Guiado por Maria Padilha das Almas, tu, diga o nome da pessoa amada, não resistirás a mim, à minha presença, ao meu amor e minha imagem permanecerá constantemente em teus pensamentos. Sob a influência de Maria Padilha das Almas, diga o nome da pessoa amada, começarás agora mesmo a pensar em mim. Tu começarás imediatamente a focar nos meus desejos. Tu iniciarás agora a contemplar tudo o que desejo. Teu propósito é me agradar, diga o nome da pessoa amada, trazer-me felicidade e atender todos os meus anseios e caprichos. Eu sei que o farás, pois Maria Padilha das Almas te governará. Com a intervenção de São Cipriano e as sete forças entrelaçadas, imploro que diga o nome da pessoa amada, comece a liberar toda raiva, angústia e pensamentos negativos de corpo e alma. Sob os poderes e influência de São Cipriano, peço ao vento que carregue todos os maus pensamentos e perturbações mentais de diga o nome da pessoa amada. São Cipriano acalmará teus pensamentos, diga o nome da pessoa amada. São Cipriano livrará corpo, alma e mente de toda maldade. Sua influência purificará teus pensamentos, permitindo que concebas pensamentos positivos e felizes. São Cipriano, acalma a mente de diga o nome da pessoa amada, agora, neste exato momento. A partir deste momento farás tudo o que eu quero, pois eu controlo o teu coração, a tua alma e tudo o que há para ser controlado. Que assim seja, agora e para sempre.